Outra tese, gente, outra tese importante que pode gerar a nulidade de um leilão é a ausência de publicidade do edital. Nós já tínhamos falado sobre isso, do edital na internet. Se eu vou arrematar o imóvel e não tenho edital, tá faltando folha, é muito comum faltar folha, hein? Cabe a suspensão do leilão e a nulidade. Então seria uma tese também para que possamos utilizar dentro da ação de embargos, de terceiro, e também declaratório de nulidade. Outra ação interessante, outra ação não, outra tese interessante para o que possamos usar dentro dessas ações é a falta de publicação de editais de jornal. Já falei que acontece. O leiloeiro contrata uma empresa, se a empresa atrapalhada não faz a publicação. Pronto, acontece muito. Pronto, você já tem, já deu margem, errou. O advogado já tem margem para pedir a nulidade do leilão também. Então também seria interessante, né? Então também dá para fazer isso. A publicação tardia eu já tinha falado, mas também é uma ótima tese para pedir a nulidade. A lei é muito clara quanto à publicação do edital. Essa publicação deverá ocorrer no mínimo cinco dias antes do leilão. Ou seja, se publicar quatro, três dias, o leilão é nuro. Então também é uma tese maravilhosa. Erros acontecem. Quando a gente depende de pessoas, trabalha com pessoas, acontecem. Aumenta muito o fluxo de serviço. Então é uma tese interessante. Outro ponto também, se bem que, gente, esse negócio de fluxo de serviço é engraçado. Você entrega um negócio para uma pessoa fazer que ela não tem nada para fazer. É mais fácil ela errar do que aquela que tem um monte de coisa. Porque aquela que tem um monte de coisa ela vai fazer. Então tem isso também. Outra tese muito boa, também já tinha falado aqui, mas volto a falar, para você usar dentro da ação de nulidade, anulatória ou em barros terceiros, é a ausência de imagens dos bens leiloados no site do leiloeiro. As imagens obtidas dos bens devem ser publicadas no site do leiloeiro. Portanto, se as imagens não aparecem, você tem uma boa tese para pedir anulidade, anulação do leilão. A ausência de pagamento do lance do arrematante ou fiador acontece. O arrematante faz confusão, tem leilão que você pode incluir o fiador, né? Se o arrematante não pagar, o fiador paga. Então se um dos dois não pagou, os dois não pagaram, né? Quando chega o fiador, o fiador pode não pagar porque um já não pagou. Também é motivo para anulidade também. Isso é importante. A ausência de intimação do executado sobre o leilão, também, gente, é importante. Também dá para pedir anulidade, né? Quando existe a falta de intimação do executado, também é uma boa tese. Se, de fato, o nosso cliente, o investidor, não for notificado e o leilão, de fato, não comunicou isso, existe essa falha, o leilão pode ser cancelado, sim. Essa intimação deve ser feita por meio de advogados, nós conversamos sobre isso, mas se ainda não tiver advogado, o executado deve ser intimado pessoalmente. Aí que entra a regra que o doutor falou, né? Na verdade, a intimação pessoal, por que a gente faz confusão? Porque não tem processo, ou melhor, quando tem processo, a gente acha que tem que ser pessoal, e não tem, porque é na pessoa do advogado. Quando não tem processo ou não tem um advogado constituído, normalmente vai ter, né? Ou o defensor público vai ser nomeado, ou o advogado dativo, mas quando não tem por falha até do juiz, a intimação pessoal, presencial, é necessária. Também cabe, por isso vem esse boato, né? Também cabe aí a possibilidade de pedir o cancelamento do leilão. A ausência de intimação de todos os credores, também é uma tese muito boa, para que possamos usar para pedir a nulidade do leilão. Então, a ausência de intimação de todos os credores também. A falta de intimação da esposa, marido executado, claro que se o devedor for casado, né? E analisando sempre o regime também de casamento, mas se for casado, dependendo do regime de casamento, mesmo que a esposa ou o marido não faça parte do processo, atenção, hein? Mesmo que a esposa ou o marido não faça parte do processo, a lei exige que seja feita a intimação do cônjuge, a intimação na pessoa do seu advogado, tá? Se não tem processo, não tem advogado, presencialmente também, para ter ciência do leilão. Oi? Esculpa, só que eu não fude do... Claro, fica à vontade, fica à vontade, doutor Felipe. Pode ir. No caso, é o seguinte, é que até uma ação que eu estou acompanhando aqui, é... O leilão corredor é uma bici, uma moto bici, certo? E aí, acontece que as partes não têm advogado, o processo corretudo, elas foram intimados, só que agora no leilão ela mudou do imóvel. E o leilão, eu sei que está marcado, só que uma das partes não foi intimada, é uma empresa e uma parte. A empresa já foi intimada, só que essa parte não. O leiloeiro pode intimar essa parte ou tem que ser a sua mente judicial? Ela não tem advogado constituído e ela não foi mandando o indivíduo disso. O leil... O leil... Boa, boa pergunta. O leiloeiro tem que se preocupar no leilão eficaz. Então, qualquer falha que ele perceba, e é isso que eu falo nos cursos de leiloeiro, né? Qualquer falha que ele e ela percebam, ele pode tentar consertar, ele pode tentar corrigir. Então, a falha que acontece muito no Brasil, que cada um acha que tem que fazer a sua parte. Então, um leiloeiro, ele fala, ah, tem que fazer a minha parte, se houve uma falha, mas não, vai atrapalhar o leilão dele. E o leilão dele sendo cancelado ou suspenso, corre um boato, né? Ah, aquele leilão é uma fria, tudo que você remata lá dá problema. Então, muitas vezes o leiloeiro, ele esquece que é o nome dele, a imagem do leilão, né? Do leiloeiro. Então, qualquer falha que seja possível ele consertar, dá pra consertar, ele ou ela, né? O leiloeiro. Se não consertar, vai ser motivo de inunidade. Então, daria pra consertar. É um caso de inunidade, Felipe, é um caso de inunidade. Então, ele pode mandar uma carta pra pessoa informar e depois informar o processo? Pode. Ou seja, o judiciário? Normalmente é o judiciário que faz, mas aquele leiloeiro que é investido no leilão judicial, pode consertar, pode consertar sim. Pode tomar a frente. Pode tomar a frente, porque a preocupação do leiloeiro é que seja eficaz, que não gere inunidade, pra não queimar o nome dele também, né? Ele é o profissional daquela área, né? Então, qualquer falha nesse sentido, pode pedir inunidade sim. E normalmente... Esse leilão, eu vi que ele já foi remarcado várias vezes, e eu entro no processo, tá lá, não tem intimação da parte. Eu falei, será que ele não tá vendo isso? É que tem leiloeiro que muitas vezes só quer fazer a parte dele. Ou tem leilão que cresce muito, né? Então, vira uma grande equipe. E também a equipe é mal treinada. Então, falhas acontecem. Mas é verdade. Isso aí motiva pra nulidade, viu, Felipe? É assim, é uma fria, né? Pra quem vai arrematar. A não ser que quer comprar e arriscar, né? Mas pode dar dor de cabeça, hein? Pode dar dor de cabeça. Tá, com presença, obrigado. Imagina, tô à disposição, Felipe. Olha que legal, tá vendo? O Felipe incentivou o Elielson a fazer pergunta, tá vendo? Cadê essa turma aí, doutor Aline? Vamos lá. Doutor Elielson, também. Eu fiz a pergunta no começo, professor. Mas eu acho que o senhor já passou todas as etapas. Mas eu me referi a essa pergunta ao preço vivo, né? Porque assim, eu acompanho muito o leilões da caixa, né? Por exemplo, recentemente eu arrimatei um apartamento aqui no leilão da caixa, né? E lá tem as situações da, por exemplo, venda direta. E o imóvel, em circunstâncias, ele tá ali 70, 80% abaixo do preço, né? Aí por isso que eu perguntei. No caso da alienação fiduciária, o preço vivo aí, ele seria irrelevante, né? Porque é basicamente um acordo entre partes ali, né? É verdade. Sempre que a situação for pro ato consensual, virou um acordo, né? Quem tá perdendo bem, não aceito, alguma coisa assim, né? Ajudicação, aí realmente foge do preço vivo. O preço vivo é aquela venda forçada mesmo. Foi feita a avaliação e aí foi arrematado com um valor menor que o valor da avaliação. Então teria que entrar nessa história mesmo. Seria mais comum no judiciário, né? Verdade, aliás. Verdade mesmo. Verdade. E aí também, já que entrou nesse assunto também importante, olha como é legal a gente conversar aqui. Hoje surge o quê? O indicados da caixa, né? Então muitos investidores estão deixando de lado os leilões e começaram a investir mais no indicados da caixa. Porque a gente consegue rematar o imóvel. É uma tala dele dizer porque é uma compra direta, uma venda direta. Consegue 20, 30, 50% do valor abaixo do mercado. Então investidores hoje começaram a cair no indicados da caixa. Que às vezes é mais fácil você comprar um imóvel indicados da caixa com segurança e margem de lucro ou com preço do que propriamente no leilão. Lembrando que o indicados da caixa é o quê? A caixa econômica manda vários imóveis pra leilão. Ninguém arremata na primeira praça, segunda praça. A caixa fala, opa, preciso fazer dinheiro. Vai pra essa listagem, essa listagem fica à disposição dos corretores de imóveis cadastrados. E aí eles saem vendendo, né? Então o que a gente tem que fazer quando a gente quer tentar comprar imóvel indicados da caixa? Ou seja, venda direta. Tem que ter acesso a esse corretor cadastrado. O site da caixa já dá pra achar esses corretores, vários corretores inclusive. Ou uma agência, você pergunta, faz a feita pesquisa. Ou se você conhecer alguém também, o network, é muito comum. Hoje você já compra direto pelo site também, né? Também, direto pelo site. Você faz uma negociação pelo site, ele encaminha você pro corretor. E doutor, tem mais preço às vezes que o leilão, né? Porque muito investidor não sabe disso, né? Compensa você fazer por lá porque você não paga os 5% do leilão, né? Eu falo 5% porque na maioria das vezes eu não que eles cobram. Mas tem situações que é melhor você ir, mesmo no leilão da caixa, ele sai mais em conta. E quando você compra o imóvel da caixa, você já sabe que é um imóvel que é possível você financiar depois. Se você quiser fazer um recurso financeiro, você pode financiar o imóvel. Você já tá pegando a origem dele e já veio no financiamento, né? Então você não teria essa dificuldade de tentar... Ah, tem que regularizar o imóvel, tem que entrar com a ação, com a edificação, com alguma coisa nesse sentido. Pra poder regularizar. Eu acho que a vantagem dos imóveis da caixa, ela vem mais... Vem de conta essa necessidade, né? É verdade, é verdade. Poder revendê-los depois. E o negócio, você vê, deu tão certo isso, né? Dos indicados da caixa, que outros bancos começaram a fazer algo similar. O Itaú, o Bradesco começou. Ou seja, vai pra leilão, ninguém arremata, vai pra uma lista aí. Hoje é muito comum a mais conhecida dos indicados da caixa. Mas hoje os outros bancos privados, inclusive, estão fazendo isso. Você chegou a participar de alguma lista assim? Tem acesso? Não, eu acompanho a da caixa por conta da facilidade de financiamento, tem questão, o acesso a recursos de AVDS da caixa é muito mais rápido, né? É melhor também. Então, assim, a facilidade de você escoar o imóvel é melhor na caixa, no meu modo de ver, né? Eu tenho acompanhado pouco dos outros bancos, mas eu acompanho bastante da caixa, né? Porque o meu objetivo é as três circunstâncias. Por exemplo, eu sou advogado também, né? E investidor, né? A ideia é investidor e advogado também pra leilões, né? Legal, faz bem, faz bem. E, Sr. Bob, esses imóveis da caixa, eles... Tem como saber, assim, se o processo foi feito tudo ok, se as partes foram intimadas? Tem, tem, porque você tem acesso à matrícula, tudo. Fala, vai ali, Elson. Fala, pode falar, aliás, se tem... Então, a caixa, normalmente, o da caixa, ele já é os adjudicados, né? Então, o adjudicado já tá na matrícula lá do imóvel, você não tem toda dificuldade de notificação, porque é coisa pública, já tá na matrícula, né? Então, ela tem efeito pra terceiros. Geralmente, tá lá no site, tá ok. Tá ok. Você entra na caixa, pega a matrícula, eles disponibilizam a matrícula, né? Tem os editais que eles sabem, aí você vai ler o edital, vê o imóvel que você quer ali, e aí você vai pegar a matrícula dele e estudar a matrícula. É importante você ver a matrícula. Normalmente, já tá no nome da caixa quando vai acabar, né? Então, a caixa já fez todo o trâmite, já... Em raras situações, tem questões de imóveis negativos, anteriores, que tem que estar verbado, né? Senão, você não consegue transferir pro seu nome depois. Mas a caixa, ela tem o cuidado de... Na maioria das vezes, ela já faz logo, já verba logo os lesões negativos, né? E aí, você não tem dificuldade, não. A minha dificuldade aqui é mais com relação ao financiamento. Eu aproveitei um recurso de FGTS que eu tinha, né? Só que as linhas de crédito que tinha disponível aqui, tinha algumas que iam demorar pra liberar, que é umas com valor de juros mais baixos e tal. E aí, o que eu fiz? Eu tenho que abrir mão da parte do FGTS, né? Pra pegar uma linha de crédito que a disponibilidade era maior. Aí, a ideia é, quando fechar o contrato, eu vou lá e faço a... Eu me esqueço o nome. Você vai na caixa e você faz o abatimento lá no valor. O abatimento. O abatimento do valor. E tem um nome específico que eu esqueci agora. E quando eu tô falando, é verdade. É indicados da caixa, você tem uma facilidade usar FGTS, tem uma facilidade de parcelar, né? É muito interessante. É indicados da caixa, o nome. Você entrar no site da caixa, você vai lá e é indicados da caixa. E o doutor falou, falou... O doutor investe, é investidor com propriedade, né? Tem a matrícula lá e, claro, que você vai fazer o do de inteligência, qualquer móvel que nós vamos comprar, seja a forma que for, faz o do de inteligência, tira a certidão extrema ursível, na esfera federal, na esfera estadual. Mas é difícil dar errado, porque a caixa, ela tem algo de bom. Quando vai pro adicados da caixa, ela convalidou. O imóvel tá no nome dela, né? Então, você tá comprando da caixa. É uma venda direta mesmo. É interessante. Doutor, já chegou a comprar algum? Adicados da caixa? Chegou a investir em algum já? Não, eu rematei. Essa é de vente. Recientemente, eu rematei o apartamento lá. Legal. No adicados da caixa? No adicado da caixa. O que que o doutor... É que eles não chamam adicados, né? Eles chamam venda direta. Venda direta, é. Inclusive, eu até formei uma parceria com a correspondente da caixa aqui, né? E tem uma imobiliária, né? Aproveitei e já formei uma parceria com ela, pra nos próximos e clientes também, eu já encaminhar pra ela fazer o levantamento da viabilidade do crédito. Que é importante você fazer quando você vai financiar, né? Então, quando você vai financiar, você já tem que levar o crédito pré-aprovado, pra não ter dificuldade de você arrematar o imóvel, pra você não conseguir fazer o pagamento. Quando você vai usar financiamento, né? Porque tem a possibilidade de você usar financiamento. Na verdade, você paga... Hoje, basicamente, você tem que pagar 5% do imóvel. Basicamente. O resto, você pode financiar tudo, né? Até a... No meu caso aqui, foi 5%. E o doutor achou o preço legal? Foi bem abaixo do valor de mercado? A avaliação dele lá, que a Caixa fez, estava 145 mil. Eu paguei 100. Só que, em conversa com os corretores aqui, e fazendo análise de outros imóveis no mesmo local, ele está na base de 160, 170, entendeu? Então, assim, eu achei que o preço... Foi bom, né, Antônio? Foi bom, né? Foi bacana. Foi bacana. Tá vendo, gente? Venda direta, ou de casa da Caixa, é algo interessante. Porque a gente foca, às vezes, só no leilão, e tem formas próximas que dá pra gente fazer bons negócios também. É que nem querer arrematar o imóvel, muitas vezes... Nesse caso aqui, professor, foi no leilão, tá? Ah, foi no leilão. É o de casa da Caixa, mas a Caixa, ela indica o leilãoeiro, você vai lá e participa, nesse caso. Ah, tá, nesse caso específico. Entendi. Porque o venda direta é muito difícil você achar um apartamento bom, próximo ali, às vezes numa localidade que você quer, porque ele depende de passar duas vezes. O leilão, quando o preço do imóvel é bom, a pessoa que está investindo, ele não quer deixar o imóvel passar pra... Ele não quer arriscar, ver se o imóvel vai ficar pra... Vai passar dois leilões sem ser arrematado. Porque o cara já vê que o preço está bom, ele aproveita logo. Ele deixa passar dos leilões. Então, eu pensei nisso também, né, senhor? Eu entrei na disputa lá e eu vi que tinha outras pessoas querendo o imóvel também. Aí eu liguei no site do leilãoeiro e perguntei pra ele como era que funciona.